Sai de pé de mim, velho! Ali! Sai de pé de mim, caralho! Sai de pé de mim! Já acabou a luta! Fala, meus queridos e barmas queridas! Estamos aí pra mais um vídeo! Dragon Ball na área de novo! Bom, antes de começar o vídeo Já estão aí no texto, no título, né? Já dá pra saber o que vai ser Eu quero falar duas coisas aqui Três, na verdade Primeiro é que é a hora que eu estou gravando Normalmente eu faço isso Eu estou gravando às seis da manhã E o que tem de diferencial nisso? Bom, é porque eu ainda não dormi Né? Eu tô madrugando hoje Outra coisa, eu queria falar pra vocês Pra visitarem, pra quem joga Resident Evil 7 Como eu tô jogando ultimamente Visitem o canal do Humanized Zombie Ok? Ele tá na descrição deste canal Deste canal? Deste vídeo Tá? Então Vejam lá E se vocês gostaram, inscrevam-se Eu só me incomodei um pouco Porque eu gosto de vídeo Onde a pessoa fala Né? E no caso o vídeo dele não é comentado Mas se inscrevam lá Porque ele mostra como passar Da dificuldade hospício Que eu já tô até desistindo Tá? Outra coisa também Eu queria responder O comentário do Kelber Santos Que eu pensei que era Kleber Que eu conheço Kleber Já ouvi falar de nomes assim Kleber Sim, Kleber Kleber Sim, Santos Eu vou trazer O que você me deu essa ideia E eu vou estar usando ela sim Tá? Eu só estou esperando aqui O momento certo Mas eu vou estar fazendo O mais rápido Talvez hoje De noite, né? Já são seis da manhã E eu tenho que dormir também, né? Então vamos lá O vídeo de hoje é pra continuar Da onde a gente parou lá Na história Da DLC do Super Né? Eu vou chamar DLC do Super Tô aqui com o Gaiya-Chico Porque eu acho ele muito gente boa É... Liberou o potencial Nós, né? No outro jogo, né? Então vamos lá Hum... É um jogo, né? Eu sei o que vocês estavam esperando Saia Vambora Hum... Eu espero que vocês gostem E... Eu tenho vídeo pra trazer De Dragon Ball Só que... Eu tenho que... Depende da internet, cara Só da internet A internet não tá me ajudando Hã... Aqui tá, né? O que eu quero dizer É... É... O que eu quero dizer 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 Duas divindades complicadas É isso mesmo, duas divindades complicadas Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui Antes de apertar o iniciar a batalha É que Aquilo lá no fundo é o da máxima? Tô reconhecendo esse cabelo não É que Eu estou Eu comprei um produto Tá? E eu tô esperando chegar Vai demorar acho que uns 15 dias por aí E aí assim que ele chegar eu faço um box E ele vai Ele basicamente é pro canal Tá vendo o retroqueio né Tá vendo o retroqueio mesmo Meu canal não crescer e tal mano Eu ainda tô investindo nele mano Então vamos lá gente Vamos começar essa bagaça aí Ah agora eu reconheço o cabelo Eu não tô conseguindo reconhecer Eu sou no rosa Eu sou no... Não, quem for carinha é nós Pera aí eu vou tentar mostrar mais pra mim Pessoal que esse é cavado né Meu Deus Merda Eu não sei desviar disso até hoje Eu acho que nem dá cara engagem Cara Eu nem entendo ó Eu conheço a estratégia Ah, que bonita, hein? Ele não perde a vida toda, não. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o rosa? Não, eu não vou traduzir, não. Ah, eu tô sozinho aqui. Rapaz, eu tô sozinho. Ah, não, tá ali. Isso, isso é uma coisa que eu acho que ele devia mudar, mano. Tipo, assim que ele atingiu o certo jeito da vida, ele devia ou... Ah, ele tá vendo? Agora ele me atrapalha. Ele devia ou sair da batalha, ou terminar por cima dele. Entendeu? Ah, ele tá vendo? Ele me atrapalha demais. Ah, não, né? Ah, hum,i hum, mas eu não sei. É a boa coisa, gente. Ah, eu vou me atrapalhar demais. Não, eu não vou te atrapalhar demais. Eu não sei se eu vou te atrapalhar demais. Desculpa, eu tô indo lá? Eu não vou te atrapalhar demais. É a nossa, eu não me atrapalhar demais. Foi, 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 nossa, eu não tenho nem como, merda, eu fiquei todo nesse tipo de diabo que eu nem falei nada Ah, porque eu queria acionar Eu sei que é uma coisa meio inútil, mas como é que essa pessoa faça uma força densa e não caga, né, mano? Como é que não pisca pra entender, olha o gráfico, ó Ah, que de... Ai, então vamos lá, ué Ah, eu não posso me chamar, o que vai vir em mim? Ninguém, né? Oh, oh, oh Que miséria foi essa Oh, 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 oh Eu tava me preparando pra entrar no show, o cara, o cara tinha que ganhar a barra, se ferrar, né, pô Bate diferente comigo lá Oh, meu Deus, eu vou ter que dar um replay nisso na edição, eu não sei como eu fiz isso é uma vez que eu sei só que a minha casa agora vamos ver oi 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 como é que não como é que o rosê chegou tão rápido em mim se eu tinha só falei é jogo não discutir lá na banda e fala com ele olha só tô apanhando sendo que agora ali a cara sai da batalha o nome nosso não atrapalha não atrapalha aí aqui já era porque já era para eu acho que quando a gente termina de tipo o inimigo não pega mais vida era para terminar não era para continuar nossa mano essa voz é muito sensual cara eu queria muito que uma menina chegasse assim para mim menina mulher tanto faz mas é só é eu não é minha filha que no chusei tá não foi caótico não foi chato porque os cara não queria aprender mano só agora que eu percebi veio o carinho ele é Como é que é o nome do trem? Na... Nazista? Olha o bigodinho dele! Caraca, é só agora que eu... Jesus! O que é isso? É isso? Ma... É isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Você tá ligado, né? Você tá ligado? O que é que eu tô falando? O braço tá até roxo. Então eu treino. O que é isso? O que é isso? Então vai lá bater nele aí. Ah, né? Oじい-chan. Não é o que ele acha que você não faz. Se você vier atrás, ele entra e vai vir aqui. Nossos ótimos. Exatamente. Mas... Não é nada? É tudo certo. O que é isso? Eles vão me ajudar. Cascudos. nossa gente isso é da época da minha avó na minha avó não né mas da época da minha mãe cara o que é não mano o meu de dragon ball se não é o mais gostoso e o que ele arrancava de dano ainda arranca né porque ele ainda tá vendo aqui é uma coisa que você vai a nata é um braço bombado eu gosto de gente bombada no batom frio aqui rapaz invasores de outra época ué que o tal está fazendo ali e ele se identificar só como só que o sorriso ninguém pergunta quem eu sou é a família né cara Oh, meu Deus. Oh, ele, ele... Que caracepa isso, hein? Merda, eu dizia ele na hora errada, mano. Esse ataque dele é da hora. Ah, porcaria, o controle do meu... Merda. Merda, sacanagem, mano. Meu controle desconectou aqui. Mas eu vou falar, ah, esse ouro do Forclay. Ah, ele já perdeu, ó. Agora ele vai começar a me torturar. Ah, ele tá lá. Mano, ele já perdeu, velho. Sai do rio, ele se lembra. Ah, ele é atrás de mim. Ah, ok. Como não é, ele é quem é. Ah, ele já perdeu. Ah, ele já perdeu. Oh! Peguei ainda para cima. Esse é bom pra série, tá, gente? Ah! Ah, eu... A rua é aqui, né? Mano, eu vou jogar aqui, né? Ah, eu não tô fazendo. Mas... Mano, a passo aqui? Que... Eu não digo a pronta... Eu peguei de novo! Ai, cara! Que? Nossa, mano, só porque eu ri. É macumba, mano. Minha boca tá selada com macumba. Que das boas! Só porque eu ri, velho. Só porque eu ri que eu tava sendo fodão. Aí o jogo me prega essa. Ah, agora que eu ataca... Ai! E aí? Mentira, mentira! Ah, não, isso aí não. É isso também é. Nossa, mano, um bom... O cara que dá, eu rio! Tá ligado? Aquele trem que ri na cara do que rio é só eu, calmo. É assim, eu rio. Ah, não, agora você vai vir. Ah, já me fiz. Nossa, mano, essa formiga é muito burra, mano. Ele podia ter... Nossa, não sei. Eu fui burro, velho. Eu tô tendo isso. Ah, pensei que ia ter uma explosão logo aqui. Ele desviou dos... Ah, mano, para de fazer isso, velho. Ó, velho, o jogo tá ajudando, mano. O jogo tá ajudando eles, cara. É isso. É claro que vai ajudar eles. Não vai ajudar jamais. E isso que tem que acontecer, cara. Decai ou quando chega no final da vida, né? Já tô ficando suja. Que por... Ah, tá me zoando. Ele deu dois ataques desse. Eu não gosto de passar por mim. Vai, é bem. Toma! Ó, ó. Gente, como que ele defendeu o que tava nas costas, mano? Co... É jogo. Eu esqueço o mais importante. É jogo. Peraí que eu vou brincar pra você. Peraí. Só... Ó, peraí. Eu transcendrei pelo segundo, velho? Eu... Ah. Goku, eu não tinha que curar vocês, malandro. Nossa, mano A quadra fica Baixa por muito tempo Ah, de novo, velho De novo, mano No freezer Não é freezer Tchau Tchau Vai ter que necessitar o Cadê? Cadê? Ai, meu Deus Eu esqueci como é que é Caceta, mano Eu esqueci como é que mira nele Ah, velho Esqueci como é que mira nos personagens Esqueci Tá parecendo nem que dá pra ressuscitar ele Ah, já tem outro Sai da minha f... Ah, o Broly Mentira Mentira que o Broly tá... O jogo tá me fudendo com ele Por que que eu não consegui atacar? Ah, mano Eu vou só tomar Tô só tomando, velho O jogo protegeu a briga dos caras Alguém, por favor, me escuta Pela segunda vez o cara faz isso Não, mano Pega ele Ué Mano, por que que vamos assim? Eu... Toma, trouxa. Agora como é que eu... O que que tá acontecendo com meus ovos, velho? Ai, meu controle bugou, velho. Ah, voltou. Como é que eu miro na porcaria dos caras, velho? Eu esqueci. Eu esqueci como é que miro. Ah, vamos lá. Eu esqueci como é que miro. Deu tudo a ficar caído aí, não tá fazendo nada. Oi, eu não... Oi, eu esqueci. Peguei errado. Não vai acertar. Esse é o problema da sorteira. Ele tava ali, mas não acertou. Eu fui acertar. Não é possível que aquele que eu ranquei só ia. Agora eu só fiz o cara. Peguei. Não atrapalha, Vegeta. Não atrapalha, Vegeta. Não atrapalha, Vegeta. Não atrapalha, Vegeta. Não atrapalha. Atrapalhou. Ah, atrapalhou não. Gente, eu tô achando que... Hum... Será que eu esqueci mesmo como é que eu esqueci? Devei ter que ensinar o seu ensino. Deu 3 em 1. Ah, né? Um próximo vai. Jogo filho de uma ego, mano. Fica ajudando os caras, mano. Taca o brole aí. Ou brócolis. Eu gosto de chamar brócolis, então... Taca o brócolis ali e ainda fica ajudando os caras. Foda, né, mano? Nós dois não fala Lindo Ignorantemente Ninguendo Sin no kiwa juku shita Toyu Ninguendo Vareware no kagayaki Hirefsu no dal Isso foi da hora no anime Isso foi da hora Vence Venério Adore Eu vou adorar o cara todo brilhado Pode crer O cara é de bicha O cara é de abracado Não, mano, isso é racismo Vamos lá Quatro pessoas contra uma Primeira coisa, vamos Primeira coisa, vamos Primeira coisa, pegar ele Não deu Ele não levou ele para Se ele continuar ali para Caraca, eu tenho três Três combos, mano Eu sou eu Eu sou o Biflo Você vê que eu ganho Com mais quando eu não Fico o dedito Não, mano Alguém levou ele para algum lugar Peguei 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 Esquerda Não 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 É Então E E agora eu vou ter que ficar esperando enquanto ele me percebe. Olha o bicho que vem. Agora eu tenho que ficar esperando. Isso é coisa chata. Eu vou ter que terminar na hora que eu desce o golpe final. Eu vou ter que ficar esperando enquanto ele me percebe. Olha o bicho que vem. Agora eu tenho que ficar esperando. Isso é coisa chata. Essa é a pergunta. A gente tem que ficar esperando para você. A gente tem que chegar em todos os assuntos. Seんです um dano. Você está naquele momento. Vai comigo que está diseases. Eu não tenho nada de comer, não tenho nada de comer. Já tenho nada de comer. Eu sou daquele momento. Eu vou te dar naquele momento. Já estou naquele momento como eu venho. que eu não quero que não sei o meu Deus a meaner deus o senhor o meus filhos e oi oi e ao cinco contra um aí ó ó o braço cinco contra um Caceta, mano Isso aí arranca tudo Vambora Só eu aí, aí Rapaz Que isso? De novo? Ah, menino Pera aí, gente Para de dar golpe nele Eu dei risco Não ataca ele, por favor Esse meu ataque Ele tem uma exigência Ninguém pode mexer no bicho, não Não dá ruim, vambora Eu acredito que seja o final, né Então, tem que focar Olha, maluco Olha O cara levou muito aqui Ai, que delícia, mano Tchau Ai, meu Deus Putz, eu não tinha mais Ai, meu Deus Pensei que eu tinha aqui Para poder dar o ataque Mas é o gasto Que tem nenhuma Volta Mano, que delícia Eita Eita Ah, eu vou atacando E o cara não sentiu nada O jogo é muito filho da puta É de manhã Eu não devia estar falando não Mas, velho Não tem como não O jogo é muito filho da puta Nó, chegou Tiradão O graçado é que esses caras já foram direto para o Deus, né Nem foi para o Vegito, Super Saiyan 3 e tal Ah, mano Peraí, peraí Por que eu não estou conseguindo? Eu não estou conseguindo dar a bomba sério, né Ou é? Não creio nisso Ai Não dá pra crer nisso, cara Eu morri por isso Acho que a bomba se precisava demais Que eu fiquei apertando que nem um bobo Uau Como? Que isso, Jesus Como é que ela sa... O que? O que? O que? O que? O que? Ah, meu Deus Peraí Agora que a gente está esperando Sai de pé de mim, velho Sai de pé de mim, cara Sai de pé de mim Já acabou a luta Já falei que eu estive na puta, velho Vambora Agora não vou vacilar, mano Vamos falar nisso Caiu o nível dele O nível não é Olha, gente Eu sou o Begita e o Kakarotku O Begita É o Begita Então, vamos fazer o que? 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 Ah, a gente está apanhando Vamos lá Tem pica que eu não mando essa técnica Vamos lá Eu errei Tem pica que eu não mando essa técnica Porque eu errei Caraca, eu estou estou falando só homem aqui Caraca, meu filho Tá precisando de óculos Ah, agora você tá comigo, agora você é meu, tá? Miserável, miserável swoim oi.おい oi 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 cib Gandalf a Leon ih Você é hacker, e dos piores que tem, porque você bula o próprio, sua própria programação. É, hacker faz isso, né, cara? Bula a programação. Esse cara é muito ladrão, velho. Espera aí, rapaz. Eu quero que ele use. Ah, mano. Ah, de novo? Não gasta quase nada, né, Promo? De novo, velho. Não, mano, você, você tá passei pra cacete. Alguém te paga pra você? Claro que te paga. Eu errei, eu errei, eu sei, eu errei. Eu errei, eu errei. Mentira, eu acertei, só que o jogo eu não fiz. Tchau, mano. Filho de uma rapariga. Véia. Não vai mais tempo. Eu apanho que nem o demônio, mas paguei. A CIDADE NO BRASIL 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 é o que você viu? Má... Se você quiser... o que quer dizer... o que quer dizer? o que quer dizer isso? Mas por que todos os atingiram a trás do tránsito? A piada do tránsito... que quer dizer... os três ação... Ah, o foda que eu chegou. Você também vai me dar o mesmo óculos. Ah, o foda que eu chegou. Ah, o que? Agora é o que? O que é isso, cara? O tempo mudou? Alguém peidou? Como é que é? Jesus, terminou ainda não. Eu pensei que não ia ter terminado, cara. Ah, eu tô ligado. Isso aí é quando Zen... Zenou... Zenou... Zen... Ah, que é bichinho nossa, tá ligado? Nã-nã-nã... Toque-nos-i-mãe-kite-shim-o-to-ah. Como é que se tivesse que experimentar o final do filme de Tóquio doce, galera? Bom, bem-vindo. Eu quero que os téssicos fornecer a presença de Deus. Vá-vá-vá! Comente ai, uma luta de um mundo aí. Obrigada, senhor. e ima cidade do agente do colo de ah 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 nossa só porque tá ficando com a milho dura aqui o trem a filha isso que é O que é que você vai dar a sua vida? É verdade! O que vai acontecer? O que vai acontecer? Oh, esse filho, que você esquece de encontrar um switch deopolita a chamada de звizade do Zen-Ou. Você achou que ele está noites de звizade do Zen-Ou. Se você achou que ele está noites de звizade do Zen-Ou, depois ele está noites de звizade do Zen-Ou. Você vai encontrar um switch de novo. Você vai encontrar um novo anjo? É o que está acontecendo? O que é que tem cara? Tá tudo certo, deu um passo pra você pegar a mim. O que é que tem cara? Né, Trunks? É? É verdade que você é o seu tempo. É por isso que você é o seu tempo. Obrigado por você. Mas... Eu... Eu também tenho um amigo. Eu também tenho uma espada. Oh ho ho. Sí, realmente. Eu não portaria isso agora. Tenho nada, não teria nada... Tchan, não vai ter nada. Talvez você não possa continuar. Ah, realmente. Trunks são bem. Oh, meu. Trunks são seu? O meu nome vai ser fechado pelo final, pois não. Eu não tenho que sair daqui. Eu não tenho certeza de que eu não tenho que sair daqui. Tudo bem. Eu ainda estou aqui. Eu também vou fazer isso. muito para mim o dia nenhuma do torneio né de poder complete o desafio vamos falar é completar o desafio do mistério que nunca termina né E aí a gente termina o vídeo que deve tá grande na verdade eu já tô vendo né não esqueçam gente de visitar o canal do e uma né pera aí e humanize de zombie tá vai estar debaixo aqui na descrição eu sei que não tem nada a ver com o Dragon Ball mas dá uma conferida lá Ah eu tenho a missão especializada Ah não me enganei cadê o mistério que tá falando isso o Carvalho tá lá pra caceta deixa eu usar o filme é vai estar na descrição o canal dele ele não me me pediu tá mas eu acho bacana então vou passar para vocês a fazer isso você sabe vamos embora E aí as costas tudo definidas e cabelinho no mano cabelinho já gerado caramba como é que ele não cai tá bom então gente esse foi o vídeo terminando aqui com o mais foda de todos os lutadores o mestre o campeão mundial o campeão universal o Misesatã a gente termina e eu vou é mas não dá um olhar sim fui gente e aí E aí e aí